Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, tô aqui com o Nick, trabalhando muito, estudando bastante, por isso que ele quase não aparece aqui. Mas hoje ele vai trabalhar só às 6 horas da tarde, então tô aproveitando. Ele foi pra escola, chegou agora e nós vamos lá abastecer o carro dele. Eu vou aproveitar e vou estar mostrando pra vocês como que tá a situação do furacão aqui na nossa cidade. Como é que tá o posto de gasolina, se tá tudo tranquilo. Por mais que o furacão, até o momento, até agora, a rota dele não vai passar pela nossa cidade. Mas o Nick recebeu um alerta hoje, não foi, filho? Sim. De quê? Que eles vão cancelar as aulas amanhã, quarta-feira e quinta-feira. E a tempestade que vai passar hoje, duas horas? O tropical depression. É. Depressão tropical. Que, como é que é? Que, eles mandam o alerta que você me mandou, que tá perigoso ter enchente. Enchente, não é? Enchente, não é? Ai, gente, é... E como se fosse enchente, quando... E alagamento. Alagamento é a palavra. Em algumas regiões aqui na nossa área. Né? E ventos fortes. E o flooding, pode dizer, like, one foot above the ground. Nossa. Como é que é? One foot? One foot é qual o tamanho? Twelve inches. Twelve inches. Ai, gente, não sei quanto é twelve inches em centímetros. Mas, enfim. Ele recebeu o alerta e me mandou que aqui na nossa cidade vai chover bastante. Inclusive, tá chovendo já desde cedinho. Trinta. Trinta centímetros em algumas áreas de alagamento. Aqui em casa, graças a Deus, nunca entrou água. Numa cidade aqui do lado da nossa, sempre dá muito alagamento em várias ruas lá, sabe? Então, assim, né? Deus abençoe que não dê, porque é tão ruim, né, gente? Nossa, eu lembro por causa da minha mãe, né? Que entrava água dentro da casa dela. Tanto que ela teve que fazer um murinho na beirada da porta e sempre, vocês viram, né? Sempre, qualquer chuvinha, enchia de água, assim, na varanda e dava aquele desespero comer da água passada, aquele murinho, sabe? Mas é isso. Vou estar mostrando pra vocês. Então, a gente vai ficar alerta, né? Graças a Deus, já temos água, já temos alimentos. Não pediram pra gente guardar as coisas do lado de fora, então, né? Tá tranquilo, mas a gente vai... Não vai ter que pôr shutters? Não. Não, não mandaram pós-proteções, não. Graças a Deus. Então, é um bom sinal, mas a gente fica sempre atento, sempre preparado, né, gente? Pra qualquer emergência, a gente saber o que fazer. Então, vamos lá no posto de gasolina pra gente ver como que tá. E hoje tá chovendo desde cedinho, gente. Eu acho que deve ter passado a noite chovendo. Tá uma chuva... Não tá chuva pesada, não. Então, o céu tá bem escuro, fechado, ó. Cheio de nuvens. Não dá pra ver o sol hoje, né? Tô gravando esse vídeo pra vocês. Hoje é terça-feira. O dia que é suposto o furacão que ele vai passar aqui pertinho da gente, é amanhã, né? Quarta-feira? É amanhã, gente. Na quarta-feira. Então, as escolas, né, como o Nick falou pra nós, cancelaram as aulas na quarta e na quinta. Ele tá falando choro assim. Olha, o vizinho tá colocando proteção. Ué, Nicholas. Você tá sabendo de alguma coisa? Não tá me falando? Eu não sei. Nicholas. Eu não acho que tem força. Eu também acho que... Não, aquela ali não é proteção, não. É garagem. Nicholas, vamos prestar atenção. Não, gente, mas tá tudo tranquilo. Graças a Deus não mandaram a gente colocar a proteção, mas quem quiser, né? Coloque, porque é melhor prevenir do que remediar. Mas a gente não vai colocar, não, porque não mandaram. A gente sempre faz o que é orientado pelas autoridades. Igual toda vez que a gente saiu da cidade fugindo do furacão, era porque o próprio governador mandou evacuar a cidade, entenderam? Então, quando manda, a gente faz. A gente obedece. Porque se eles mandam e a pessoa não sai, depois acontece alguma coisa, sei lá, por exemplo, de tanto vento quebrou a janela da pessoa e o vento tá invadindo dentro de casa e tá levantando o teto, vai chamar ambulância, corpo de bombeiro, eles podem ser que não conseguem chegar até a sua casa. Então, você não tem como recorrer, como reclamar, porque você foi aconselhada a sair de casa. Então, se você não sai, você tá assumindo uma responsabilidade. Nossa, teve um acidente ali, Nick. Meu Deus, olha, gente. Tá levando a pessoa. Ai, que dó. É um senhor. Ai, Deus. Nossa, eu fico agoniada quando eu vejo acidente. Gente, eu tenho trauma de acidente, tenho muito medo, muito medo. Minha mãe sofreu um acidente de uma vez, eu devia ter uns 15 anos e, nossa, a gente foi traumático. Porque ela ficou com o rosto dela, assim, sabe, todo costurado. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei traumatizada, eu morro de medo. Quando o José tá dirigindo, eu só fico tucando ele. Tá comendo faixa, cuidado, não é, Nick? Eu fiquei traumatizada, gente, é sério. Mas, Deus abençoe, né? Que a pessoa ali não tenha graves ferimentos e, graças a Deus, tá sendo socorrida. Graças a Deus, aqui, sempre que acontece um acidente, tipo assim, ó, em dois minutos já tá cheio de ambulância, corpo de bombeiro, polícia, sabe? Então, assim, graças a Deus é bem rápido atendimento, assim, nessas ocasiões. Ó, tamo chegando aqui no posto do Walmart, vamos abastecer aqui, que é um posto mais barato e também mais procurado. Vamos ver como é que tá a situação. Chegando aqui no Walmart, esse aqui é o posto de gasolina do Walmart pequeno. Esse aqui não é aquele Walmart grandão, que vende de tudo. Esse aqui é mais comida, mais alimento mesmo. Vamos ver como é que tá aqui. Eu não quero acessar aqui. Não? Que lado que é o seu negócio? O seu negócio é lá. Tá tranquilo, hein? Graças a Deus, ó. O movimento tá tranquilo. Muito obrigado, mãe. Vai atrás do branco, né? Já que o seu é do lado de lá. Fica atrás do branquinho. Isso, deixa o espaço pra os caras passar. Olha, gente, tá vendo? O movimento tá regular. Olha aquela mulher que dava aula de Karatê. Olha lá! Gente! Limpa aí o parabriso, filho. Olha lá, ela era professora do George Felipe quando eles eram bebezinhos. Gente, ela, nossa, ela era muito carinhosa com eles. O Nick já entrou maiorzinho, então o Nick fazia aula com o dono da escola. E os meninos mais novos faziam com ela. Nossa, faz tempo que eu não vi ela. Eu já vi ela no trabalho. Ah, é? Ela trabalha onde? Ah, você vê ela no seu trabalho. Ah, tá. O preço da gasolina aqui no Walmart tá R$3,21. O preço do galão de gasolina. Tá um movimento tranquilo, mas assim, tá cheio, né? Tipo, eu acho que tá, não tá lotado de uma vez, mas tá constante, assim, cheio. Vocês podem ver que, ó, chegou um carro pra esperar ali. Tem carro atrás de nós também, esperando na fila. Olha aquele homem que espertinho, tá vendo? Prevenido, ó. Olha lá, ele encheu o galão vermelho de gasolina, ó. Além de abastecer o carro, ele ainda tá levando um galão extra de gasolina, né? E caso acabe a energia, ele vai usar pra poder ligar o gerador. O carro do Nick tá quase sem gasolina. Menino, não fica andando sem gasolina, não. Você quer que o que acontece com você igual aconteceu comigo? É, Nicolas. Vai lá gastar seu din-din com gasolina. O que? Tira... Alguém fechou. O que que tem? Não dá pra fechar. Apaga isso, meu carro tá estragado. Por que que eu vou apagar, meu filho? Agora você tem que me ajudar a abrir. Como que ajuda? Você vai apertando no botão lá e eu vou... Tá. Tá aí. Ué, meu filho, o que que tem o povo que explica que seu carro tá estragado? Todo mundo sabe que seu carro não é novinho, tadinho. Ai... Vem desse lado. Pera aí. Ah, me explica como que é. É até bom eu saber. Você vai apertando aqui no push e eu vou abrindo de lá. Tá. Aí você vai gritando? Tô apertando. Abriu? Pronto. Ah, gente. Mas só que abri pra essas duas pessoas. Bom, eu sempre deixo assim. Ah, mas às vezes as pessoas acham que a gente esqueceu. Aí vai lá e fecha pra você. Eu preciso com a placa. Do not close. Meu filho, a gente precisa dar um jeito de consertar isso aí. Eu sei. Vamos levar na oficina. Eles consertam rapidinho, ó. É só encaixar, sei lá, dar uma coisadinha assim, ó. Você tem que consertar, meu filho. Eu sei. Vai ficar passando aperto sempre. Não dá. Ah, e também tem que trocar isso, ó. Por isso é. Isso aqui é que fica segurando essa tampinha. Não é a ideia de mostrar, meu filho. Perrengues da vida adulta. Isso acontece com todo mundo, meu filho. Pronto. O tanque cheio. Olha quanto que o Nick gastou. 33 dólares só pra encher o tanque. Que maravilha, hein, meu filho. O bom de ter carro pequeno é isso. Gasta pouca gasolina. Deixa aberto. Deixa aberto. Olha, voltando por aqui. Aqui que tava... Que era o acidente. Olha o carro batido ali, ó. Mas já... Já liberaram já a pista. Agora vamos dar uma passadinha. Lá no supermercado Bravo, que tem produtos brasileiros. Meu adoçante tá acabando. Zero cal. Uh! E tô querendo comprar costelinha de porco. Tô pensando em fazer uma canjiquinha hoje à noite. Já que, né, vai tá... Continuar com esse clima de chuvinha. Fresquinho. Acho que uma canjiquinha vai cair bem hoje, viu? Ah, o Nick não é fã, não, de canjiquinha. Meu filho, você não lembra de canjiquinha? Você não tá lembrando. Eu prefiro o feijão que tinha... Caldinho de feijão? Isso. Ai, filho, mas canjiquinha... Ai, só de falar, minha boca já enche de água. A mamãe vai fazer hoje, que vai ficar tão gostosa. Tão gostosa. Você vai ver o que eu tô falando. Entendeu? É bom, filha. É bom. Eu coloco linguiça também? Aquela linguiça que eu comprei? Eu gosto dos crocantes que tem no caldo. No caldo de feijão? Crocante no caldo de feijão? É. É torresmo. É. Mas pode pôr na canjiquinha também, por cima? Pode. Não pode. Pode, não pode, gente? A gente vê. Acho que tem ali no Bravo. A gente compra lá também. Vou fazer uma canjiquinha hoje bem gostosa, gente. Esse é o supermercado, ó. Bravo Supermarkets. Aqui que vende muitos produtos brasileiros. Só falta aqui não ter o meu adoçante. Niki, me ajuda a achar. Ah, acho que vou levar um Todd. R$4,59. Esse aqui de... Quantos? R$370 gramas. Gente, será que eu não vou achar? Não achei aqui nesse corredor. Ah, e esse aqui, ó. Esse biscoito, vou falar pra vocês. É uma tentação. E eu não sei qual que é mais gostoso. Se é esse aqui de coco ou esse aqui de leite condensado. Mas aqui é bem caro, olha. R$5,69. Nossa, tá muito caro aqui. Tô achando que eles estão encarecendo produtos brasileiros aqui nesse supermercado, viu? Não era caro desse jeito. Eu vou levar um desse aqui, de leite condensado. Peguei uma peça dessa aqui. Acho que é R$40 que eu peguei. Essa aqui tá R$42,00, ó. Olha que bonita que tá. E essa aqui tá... Parece que ela tá bem carnuda, sabe? As do Walmart vem mais é osso do que carne. Essa aqui, ó. Vem bastante carne. E aí eu pedi o moço pra poder cortar. Nossa, é tão bom, né, gente? Quando eles cortam pra gente. E aqui eles cortam. No Walmart, não. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Preço da picanha. Olha, essa peça de picanha. R$28,00. Tá R$9,49 o preço da Libra. Essa aqui tá mais caro do que em outros supermercados. Olha, essa aqui tá bem bonita. Nossa, essa aqui tá caro. R$41,00. Mas ela é maior, né? Ó, essa peça é bem maior do que essa aqui. Essa aqui tá por R$25,00. Ó. R$25,00. Essa aqui R$26,00. Essa bola de carne aqui, ó. R$62,00. Essa aqui, se não me engano, é alcatra com picanha? Eu acho, não tenho certeza que eu não entendo de carne. Essas coisas aí, o Osésio entende. Mas, enfim, gente, ó. R$30,00 essa daqui. Tem alguns pernis. Pernil de porco aqui também, ó. Esse aqui é muito legal, porque ele vem picadinho assim, ó. R$14,00 esse aqui, ó. A bandeja é grande, ó. Nossa, qual o tamanho da bandeja. Ó meu arroz queridinho aqui. Não vou levar ele, porque eu comprei essa semana, né? Um pacotão de arroz. Mas, olha só, esse aqui, ó. Quase 5 quilos, né? Esse pacote quase 5 quilos. Aqui tá custando R$11,99. Eu comprei Jasmine lá no Walmart. Não tô vendo aqui prato fino. Olha, o Supermercado Bravo tem da marca deles também, ó. Vamos lá pegar, quero cheiro verde. Nós passamos na loja brasileira, uma lanchonete. Aí compramos algumas coisinhas. Compramos pastel. Vamos comer lá em casa. E eu pedi o Nick pra me deixar ir dirigindo, gente. Ele não deixou, vocês acreditam? Que nós precisamos na rota. Nós vamos pegar a rota. O Nick vai pegar a rota comigo. Ai, meu Deus do céu. Aí, eu já ir dirigindo. Não quis deixar eu ir dirigindo de jeito nenhum. Se nós não precisávamos pegar a rota, eu ia te deixar. Ai, Nick. Por que você não quer me deixar dirigindo o seu carro? Você já dirigiu meu carro. Mas por que você não quis deixar eu ir agora? Porque nós vamos pegar a rota. E eu pude pegar a rota pra não... Não! Então vamos. Vamos com Deus. Eu vou vigiar você como é que você tá dirigindo na rota. Porque você fica querendo sair, pra ir pra não sei aonde. Gente, querendo ir pra Orlando. Eu vou prestar atenção como você tá dirigindo, pra quando você quiser sair pra lugar longe, eu saber se você já tá ok pra ir longe sozinho, tá? Aqui você já tem que dar, ó, seta pra direita que você já vai entrar ali. E cuidado, o carro de trás, pra isso. Vamos pegar a rota aqui, 95 Norte. Mãos no volante, muito bem. Isso. Olha aí, gente, como é que Nick tá dirigindo. Muito bem. Tem que trocar essa borracha, tá fazendo barulho, né? Olha aí, não. Mãe tem que consertar um anos agora que eu ia trocar. Mas esse aqui, acho que você mesmo consegue trocar essas borrachas. Olha, gente, esse é o momento mais tenso, né? Que é a hora que vai entrar na rota. Ó, tem que ficar bem atento, olhar pro lado da seta. Mas ainda existe, né? Não, porque tem vezes que tá vindo caminhão nessa faixa aqui, e eles vêm correndo tanto, não deixa a gente entrar. Aí tem que ficar bem atento. Prestar bastante atenção. Tem vezes que não tá vindo carro, ok, a gente entra de boa. Mas tem vezes que tá vindo carros, muito rápido, caminhãozão. Então, meu Deus do céu. E olha, a chuva até agora, gente, não para. E olha, a chuva até agora. E olha, a chuva até agora. Dirigiu direitinho, graças a Deus. Tá muito bem, tá um ótimo motorista. E deixa eu falar uma coisa aqui com vocês que me acompanham, jovens, que eu sempre falo pro Nicolas e pros irmãos dele. Uma coisa é você saber fazer. Outra coisa é você ter experiência. Exemplo. O Nick, ele sabe dirigir. Mas ele não tem experiência. Experiência você adquire com o tempo, com a prática, né? Quanto mais você faz, mais você vai aprendendo, melhor você vai ficando, mais você vai ficando experiente, sabe? Experiência você pega com o tempo. Então, às vezes os jovens, né? Vocês aí, jovens que aprenderam a dirigir há pouco tempo, tenham cuidado, muita sua responsabilidade, muita atenção. Porque não é porque vocês aprenderam que vocês têm experiência. Tem coisa que a gente só adquire com experiência. Por exemplo, maldades no trânsito. Isso você só pega com tempo, tá? Dirigindo. Então, fiquem sempre atentos. Não achem que é porque vocês aprenderam a dirigir que vocês já sabem tudo. Vão com calma, tá? Não se esqueçam. Aprender, saber é uma coisa. Ter experiência é outra coisa, tá? E, claro, né? Pra gente ter experiência, a gente precisa estar praticando, né? Precisa estar fazendo. Mas é só pra, assim, ter cuidado. É um alerta que eu deixo aqui pra vocês, jovens que me acompanham. E começaram a dirigir há pouco tempo, assim, como o Nick. Tá bom? Tenham muita atenção, muito cuidado com as leis de trânsito, com velocidade, com tudo. Tá? Só um alerta aqui pra vocês, jovens queridos, que eu amo que vocês me acompanham. Muito obrigada. Olha a casa aqui do nosso vizinho que colocou proteções nas janelas. E, gente, esse aqui tá bem protegido, mas é o único que eu tô vendo aqui da nossa vizinhança que colocou proteção nas três janelas. Olha lá. Ó, Nick. Mas eu vou mostrar pra vocês que as outras casas aqui da vizinhança, nenhuma colocou proteção, não. Foi só esse aqui. Ó, o sofá tá ali. Sofazinho ali no lixo, ó. Eles devem estar esperando o dia de colocar aqui, né? Na beira da rua. Tá ali pegando chuva. Bonitinho ele, hein? Casa nova essa daí, ó. Bonita. Agora vamos embora pra casa comer nosso pastel. Deixa eu mostrar pra vocês o que nós compramos hoje. Tá aqui nossa costelinha picada pra fazer a canjiquinha, ó. Tudo picadinho, ó. Maravilha. Só que, olha só. Eu vou ter que separar. Porque é muita... Gente, é muita costela. Vou separar pra fazer de duas vezes, né? Metade de hoje, metade de outro dia. Comprei aquele biscoitinho que eu mostrei pra vocês. Isso aqui que o Nick tá querendo comer. Que é torresmo. Torresminho. Cheiro verde. Comprei coentro, cebolinha. Orégano, que aqui em casa acabou. Comprei essa pamonha pra gente experimentar. Será que é gostosa? Bom, vou ver, gente. Tomara que seja. Porque eu amo pamonha. Se for boa, eu tô feita. Comprei aqui um toddy. Ah, e finalmente encontrei meu zero cal, né? Lá na pastelaria. Encontrei, ó. Três e quarenta e nove. O vidro de cem ml. Compramos quatro pacotes de batata palha. Nós amamos essa batata. Nossa, aqui a dos Estados Unidos é ruim demais. Não é que é ruim. Mas ela não é gostosa igual essa aqui, gente. Ela é cortada bem grossa, sabe? E, na verdade, eu compro a extra fina. Só que não tinha. Então, nós trouxemos esse aqui mesmo. Ó, tradicional. Mas essa batata é muito, muito gostosa. Então, eu trouxe aqui quatro pacotes. Porque a gente demora pra ir lá, né? Então, eu gosto de sempre ter. Trouxemos também esse pão de alho com queijo da marca Mineiro. Vou experimentar. Tomara que seja gostoso. Porque aí a gente, sempre que a gente fizer um churrasquinho, a gente sabe qual pão de alho comprarmos. Também temos aqui pão de queijo. Comprei dois desse aqui pra experimentar. Quatro desse aqui, que é o tradicional, que eu sempre compro, né? Também trouxe um requeijão cremoso e um leite condensado Itambé, um leite condensado da Nestlé e três creme de leite da Itambé. Esse aqui eu comprei lá na parcelaria. E é isso, gente. Essa foi a nossa comprinha de hoje. Pra fazermos aqui a nossa canjiquinha pra esse dia chuvoso. E é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixando vocês atualizados da situação aqui. Como é que tá essa questão toda do furacão. Se você quiser ficar ainda mais atualizado, basta me acompanhar pelo Facebook, que eu tô sempre por lá. Fazendo lives. E também fiquei de gravar stories pra vocês aqui no YouTube, né? Vou tentar me lembrar, gente. Vou tentar não esquecer de estar compartilhando com vocês aqui pelos stories do YouTube, tá bom? E também tô nos stories do Instagram, tô postando reels. Então me acompanhe por lá também, tá bom? E você que é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja gostando. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui já há muito tempo, me acompanhando. Me dando todo o apoio, todo o carinho de vocês, gente. Muito obrigada mesmo, tá? E vamos continuar aí em orações pra que Deus proteja todos que estão aí, né? Passando por esse momento, essa rota de furacão. Que Deus esteja protegendo, guardando, livrando de todo o mal a todos nós. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!